Olha que exercício interessante. O seno e o cosseno é um exemplo muito bom para provar isso aqui. Integral. Não, não é essa não, é outra aqui. Seno, essa de raiz de x sobre raiz de x dx. E aí, como que eu resolvo essa integral? Vamos pensar? Eu tenho multiplicação aí, aí você pode falar, não, professor, você tem divisão. Mas pense o seguinte, toda divisão pode ser transformada em multiplicação. Por exemplo, 3 quartos é a mesma coisa que 3 vezes 1 sobre 4. Olha a Margarida. Boa noite a todos aqui de Portugal. Um abraço, Margarida. Muito obrigado pela presença. Dei um abraço a todos de Portugal. Espero vocês dia 19 aqui, hein? Vai dominar Portugal, hein? Vão dominar Portugal. Vão dominar Portugal. Então, toda divisão pode ser transformada em multiplicação, certo? Isso quer dizer que essa integral pode ser representada assim. Seno de raiz de x vezes 1 sobre raiz de x vezes dx. Concorda comigo? Seno de raiz de x vezes 1 é seno de raiz de x. Não, Mink. Você pode fazer qualquer coisa. Pega minha caneca lá, Japa, por favor. Pode fazer qualquer coisa na matemática que você quiser. Qualquer coisa. Margarida. Professor, pode. 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 Tudo. Tudo. Você só não pode fazer o que eu escrevi naquela caneca ali. Vou te mostrar a caneca. Você que não conhece. Se você conhece a caneca, escreve aí. O que você não pode? O que você não pode? Faça qualquer coisa na matemática. Só não... Só não... Inventa. Está em casa. Você só não pode inventar. Está bom? Não vai inventar. Isso aqui eu posso. A matemática permite. Agora, se eu quiser multiplicar... Desde que eu multiplique em cima e embaixo, eu posso. Eu posso fazer um monte de coisa. Menos inventar matemática nova. Aquela matemática que você quer... Não. Não. As matemáticas que existem, você pode usar. Nova, não. Certo? Bora lá, então. Ok. Tem algum termo que derivando eu caio no outro? Se eu derivar seno, eu caio em raiz de x? Nunca. Se eu derivar raiz de x, eu caio em seno? Nunca. Agora, se eu derivar raiz de x, eu caio em raiz de x? Como é que é, professor? Se eu derivar raiz de x, eu caio em raiz de x? Vamos pegar? Vamos pensar? O que é raiz de x? x elevado a? Meio. Qual a derivada de elevado a meio? x elevado a meio. Tomo o meio, mantenho o x e tiro um do expoente. Meio menos um tem 50 centavos. O banco me toma um real. Eu fico com quanto? Com menos 50 centavos. Agora, esse x elevado a menos meio, pela matemática básica, lá no nosso curso tem um curso chamado Matemática Zero, onde eu ensino matemática desde o zero. Aí lá tem um módulo chamado Potenciação. Nesse módulo, eu tenho uma aula onde eu provo para você que se está com o expoente negativo em cima, você pode passar para baixo e mudar o sinal do expoente. Meio negativo vira meio positivo. e x elevado a meio, a gente já sabe que é a mesma coisa que raiz de x. Então, quer dizer que raiz de x no numerador, estava em cima, né? Isso aqui é raiz de x. Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. No numerador, quando eu derivo, cai uma raiz de x no denominador. Então, se eu derivar de uma raiz de x que está no numerador, eu caio numa raiz de x que está no denominador. Eu tenho uma raiz de x no denominador? Ah, tem. Está multiplicado pelo dx? Está. Então, quer dizer que, derivando essa raiz de x de dentro do seno, eu caio nessa raiz de x que está no lado de fora. E ela está multiplicada pelo dx. Você tem noção do poder da coisa que eu estou te falando? Isso que eu estou falando, você tem um poder tão grande que nem você tem noção. Eu estou transmitindo conhecimento para você, onde eu estou explicando para você quem é o 1. quem você escolhe para derivar, certo? Eu estou dizendo para você que, derivando um termo, você tem que cair no outro e esse outro tem que estar junto com dx. Agora, por que isso tem poder? Porque isso é completamente diferente de eu falar para você, deriva o raiz de x. Eu tenho dois ali. Eu não posso escolher qualquer um. Não é bagunçado assim. Ah, não. Toda vez que é raiz de x, você escolhe um. Não, não é assim. Não é assim. Não é de qualquer jeito. Não é chutando. Não é porque é. Não, não é é porque é. É porque derivando um termo, eu tenho que cair no outro. E o outro tem que estar com dx. Quem que eu derivando vai cair no dx? Esse daqui, esse raiz de x, cai nessa raiz de x e é essa raiz de x que está acompanhada no dx. Não adianta eu derivar esse. Porque esse, eu vou cair no outro raiz de x. Tudo bem. Eu até posso fazer gambiarra. Eu poderia até fazer uma gambiarra aqui, passar coisa para lá, para lá. O raiz de x ia parar em cima. Tá. Mas não está acompanhado no dx. Como não, professor? Não é. Quem está multiplicando aqui, ó. Seno daquilo. É um seno que está multiplicando por um sub raiz de x que está multiplicando pelo dx. É o seno que multiplica pelo dx. Não essa raiz de x aqui de dentro. Ela é um argumento do seno. Então, vamos fazer. Vamos fazer. Eu vou transformar isso aqui em x elevado a meio. Tá. Para ficar mais claro para você. Eu vou fazer um passo antes aqui. Um passo lá na frente. Vamos transformar em seno. Seno de x elevado a meio. Vezes 1 sobre x elevado a meio. Dx. Ok? Vou deixar assim. Para ficar mais claro para você. Tá bom? Inclusive, eu poderia passar x elevado a meio para cima e ele ia ficar com x elevado a menos meio. Não tem problema. Você também conseguiria resolver. Então, quem vai ser o meu 1? O x elevado a meio. Que está lá dentro do meu seno. Porque derivando ele com relação a x. Derivado a x elevado a meio. Tombo o meio. Mantenho o x e tiro 1 do expoente. Tenho meio real. 50 centavos. Certo? Meio real lá no banco. O banco me toma 1. Eu fico devendo meio real. Esse dx vai para lá multiplicando. Meio. Esse x elevado a menos meio vem para baixo. Muda o sinal do expoente para positivo. E o dx passa multiplicando. Então, olha só. O estágio que a gente está agora. Espera aí. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Meio. X elevado a meio positivo. Isso. Olha só o estágio que a gente está agora. X elevado a meio que está dentro do seno, eu vou chamar de 1. Show de bola. Eu ainda tenho 1 sobre x elevado a meio vezes dx para substituir. Eu tenho tudo isso aqui para substituir. 1 sobre x elevado a meio vezes dx para substituir. Eu tenho 1 sobre x elevado a meio vezes dx para substituir? Não. Eu tenho 1 sobre 2 vezes x elevado a meio vezes dx para substituir. Então, eu tenho que subir com esse 2. Ele está multiplicando, ele vem para frente. Ele está dividindo, ele vem para frente. Multiplicando. Então, 2 vezes du é igual a 1 sobre x elevado a meio dx. Qual que é o meu foco? Que termo que derivando eu caio no outro termo? E eu tenho que cair naquele outro termo. O outro termo é 1 sobre x elevado a meio vezes dx, acompanhado dx. Enquanto eu não cair nisso aqui, não tem jeito. Porque eu preciso substituir. Agora eu manipulei e vou substituir. Lembra que eu falei para você, não se preocupe com as constantes? Derivando x elevado a meio, na verdade eu caí em 1 sobre 2x elevado a meio. Mas esse 2 eu não preciso me preocupar. Porque eu passo para lá multiplicando. Não se preocupe com as constantes. Não se preocupe. Então, bora lá para finalizar esse exercício. Vai ficar como? Integral de seno de quem? Seno de 1. Vou colocar até em outra cor aqui. Seno de 1. Esse x elevado a meio aqui. Vezes. Quem é 1 sobre x elevado a meio dx? 1 sobre x elevado a meio dx é o meu d2du. Então, vezes duas vezes du. Esse 2 eu passo para fora da integral. Não faz diferença. Integral de seno de 1. De 1. Qual a integral de seno? O cara do dívida muito. Mora e a Mabuti. Mauro, Mauro. Valeu, Maurão. Muito obrigado. Aê, Japa. A gente vai até comprar um sushi para sabadão, hein? A gente vai dar uma metade só. Duas vezes a integral de seno de U. Qual a integral de seno de U? Menos cosseno. Então, vai ficar duas vezes... Vezes. Olha o tamanho da bolinha aqui. Duas vezes menos cosseno de U. Número positivo vezes negativo dá negativo. Então, vai ficar menos duas vezes cosseno. Mas quem é U? U é x elevado a meio. Que é a mesma coisa que raiz de x. Mais c. Uma salva de palmas para, 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 para... Você.